Música E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para falarmos aqui mais uma vez sobre PES 2020 aqui no canal Não é necessariamente sobre o PES 2020 né pessoal, mas vamos falar sobre uma matéria que eu achei falando sobre UEFA Champions League Sim pessoal, será que a UEFA Champions League estará retornando ao game? Bom, hoje aqui no vídeo nós iremos ver um pouquinho sobre isso, porque sim a UEFA já abriu para lances de direito, como vocês estão vendo né, de videogames Para as empresas estarem utilizando e talvez isso possa indicar que quem sabe futuramente podemos ter a UEFA Champions League retornando ao game né pessoal Nós iremos ler a matéria aqui juntos e eu vou tentar explicar para vocês, vou tentar ler tudo que se passa nela né, vocês estão aqui Então nós vamos ler tudo e depois nós vamos tentar entender né pessoal, então vamos lá, vamos sem perder tempo Já deixa o seu like também, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Então vamos lá Vamos começar aqui, a UEFA está convidando propostas para várias categorias em seu setor de direitos de videogame Para o ciclo de competição de clube de 2021 até 2024, incluindo os direitos do jogo oficial de simulação do evento de eSports Vocês podem ver né pessoal, de 2021 até 2024 Então pelo que parece, a partir do PES 2022 e FIFA 22 né, podemos ter a possibilidade de termos a UEFA no PES ou quem sabe em um jogo compartilhado né pessoal Uma licença compartilhada para as duas empresas Atualmente a EA Sports detém os direitos das três categorias de videogame da UEFA de 2018 a 2020 e 2021 Permitindo o uso de elementos de iconografia e apresentação da Liga dos Campeões da UEFA, Liga da Europa e Supercopa da UEFA em seus títulos Incluindo o mais popular jogo de FIFA 19 né pessoal, FIFA 20 no caso né mano Então podem ver aqui né pessoal, então um contrato e nós não tínhamos informações qual era o período em que ele cobria Temos aqui a informação que ele vai de 2018 até 2020 e 2021, a temporada 2020 e 2021 né pessoal Então acredito que a partir do FIFA 22, esse contrato terá que ser renovado Pelo acordo, a editora de videogame também lançou o torneio global de esportes, beleza, beleza Antes disso, a Konami dentiu direito, beleza, por uma década, usando marcas de competição de clubes UF em seu Pro Evolution Soccer, a empresa também organizou uma interação anterior do evento de esportes da UEFA PES Virtual, beleza Beleza, aqui temos informações sobre o novo estilo do campeonato né, que passará a ser disputado contra as duas equipes e tal Beleza, e a partir da renovação nesse contrato já estará nessa forma né, o novo estilo do torneio No jogo em que ele estará disponível né pessoal Então vamos lá, o chefe de licenciamento de marketing supervisionará o processo de licitação com os fornecedores solicitados A registração de interesse de 13 de janeiro de 2020 Os direitos oferecidos também incluem jogos oficiais de licenciamento de futebol Os jogos casuais relacionados ao futebol e jogos hipercasuais com direitos e esportes associados para competições de clubes da UEFA Beleza, como vocês puderam ver né pessoal A UEFA também convidou propostas para produzir mercadorias licenciadas específicas para suas competições de clubes Incluindo réplicas do troféu e tal Como vocês podem ver né pessoal, aqui é basicamente sobre o contrato da UEFA né pessoal E que o contrato com a EA Sports que temos atualmente estará vencendo em 2021, 2020 e 2021 Então eu acho que a partir do pés 2021, pés 2022 eu diria para vocês mais precisamente Podemos ter a UEFA retornando ao game É claro que tem mais chances, ou seja, que tem 70% de chances de continuar com a EA Sports, eles renovarem esse contrato Então eu acho que a UEFA já é uma empresa super valorizada, super conhecida mundialmente Mesmo assim eles acham que é bem mais interessante visarem estar em maior número de games possíveis ou qualquer outro algo do tipo que não seja jogo Então podemos ter quem sabe a partir de 2021 uma lista compartilhada entre a EA e também a própria Korame né pessoal Então isso é uma possibilidade que pode acontecer Quem sabe pode voltar para o pés, eu acho isso muito difícil de ficar exclusivo ao pés, quase impossível de acontecer Mas isso diz que a partir de 2021 podemos sim ter a licença no game né pessoal Podemos sim ter a licença retornando ao pés depois de alguns anos É claro que também pode ocorrer a renovação da EA Sports Também pode ter uma licença compartilhada, muitas coisas podem acontecer Porém eu achei interessante falar né pessoal, porque não tínhamos acesso Porque a UEFA tipo os linhas de sair do pés ficou tipo 10 anos né cara E 10 anos genérica não vive, então isso pode acontecer de novo ou pode ficar 5 ou pode ficar 3 Nunca se sabe né pessoal, teremos que ver, só sei que esse contrato que eles tem atualmente com a EA Sports Cobre 2018, que foi quando o FIFA 19 saiu, até 2020 né pessoal Então em 2020 o contrato irá se encerrar É claro, pode ser renovado, obviamente, mas até o momento ele não está renovado Ele está cobrindo o período até 2020 Depois de 2020 ele se encerrará e poderá assim voltar ao pés né pessoal Então teremos que ver se a Konami realmente vai ver com bons olhos o retorno da UEFA Champions League Como vocês sabem, a UEFA Champions League é um torneio que não é barato para ser licenciado É um torneio bem caro, um dos mais caros até que temos no mundo né pessoal Para ser licenciado no game, a Konami quando tinha para manter esse torneio por 10 anos Gastou muito e muito dinheiro né pessoal Então não sei se eles vão ver com bons olhos o retorno desse torneio Mas é aí também na agenda não podemos falar sobre isso né pessoal Teremos que ver o que eles irão optar por fazer Só sei que seria bem interessante se eles vissem isso com bons olhos Já que a Libertadores agora sim está presente no FIFA Quem sabe também lutar pela UEFA Champions League Já que a Libertadores pelos próximos 3 anos já é provavelmente garantido da EA Sports né Não tem como aparecer mais no pés E deixar a EA Sports tomar ainda mais essa predominância em relação aos torneios mundiais né Já tem todos os principais campeonatos do mundo Já tem até também os principais torneios intercontinentais né O torneio continental tanto a Libertadores como a UEFA Champions League Então seria bem interessante a Konami ver isso com bons olhos E lutar atrás, ir atrás de licenciar esse torneio Que no caso seria a UEFA Champions League Não só a Champions League mas também a Supercopa da UEFA Também é quem sabe a Europa League Eu não sei se esses torneios irão ser vendidos separadamente Como é os torneios de seleções Porque como vocês sabem a UEFA ainda assim tem um ótimo relacionamento com a Konami Mesmo após o encerramento desse contraste que ocorreu no ano passado né pessoal No PES 2019 Eles disseram sim que iriam ver a melhor forma de continuar assim trabalhando com a Konami Tanto que vimos que tivemos a confirmação de que a UEFA Europa League chegará ao game né pessoal Isso tudo é muito interessante né A UEFA Europa League não cara A Eurocopa 2020 Eu sempre confundo a Europa League com a Eurocopa Então sim, teremos a Euro no ano que vem né pessoal Licenciada no PES e é um torneio da UEFA Então quem sabe possamos sim ter uma licença compartilhada Isso seria algo bem interessante de acontecer E já podemos ter quem sabe a UEFA Champions League de volta já no PES 2020 ou 2021 O que você acha cara? Você vê com bons olhos Isso você acha que a Konami seria interessante eles licenciarem a UEFA Champions League E os outros torneios da UEFA Ou seria dinheiro gastado desproporcialmente né Porque seria legal Porque eu acho que o dinheiro que eles gastariam com a UEFA Champions League Eles conseguiriam licenciar mais 3 campeonatos por exemplo Então o que você acha mais interessante no momento? A UEFA Champions League Ou vamos supor que mais alguns outros 3 campeonatos europeus Então isso é bem interessante né pessoal Teremos que ter essa interação Caso você queira ver a matéria completa Que eu acabei de mostrar pra vocês aqui O Sport Business vai estar aqui O primeiro link na descrição Você dará uma lida E tenta entender melhor sobre o assunto E ler os principais pontos Na minha opinião são os que mais importam né pessoal Então você acha, você sonha né pessoal Que daqui a umas duas versões Ou quem sabe até a próxima Na próxima não Acho que daqui a umas duas versões Podemos ter a UEFA Champions League E você vê eles com bons olhos Eu acho que seria bem interessante mesmo Seria bem legal ter uma licença compartilhada Em ambos os games Bom, foram por aqui pessoal Só quis mesmo ressaltar essa informação pra vocês Dessa matéria que eu encontrei Que realmente é oficial E realmente podemos Temos reais chances Reais possibilidades de termos A UEFA Champions League retornando já no PES Já nos futuros PES Já nas próximas versões né pessoal Então isso é bem interessante Tanto como pode ser renovado Também pode retornar a franquia PES Então vamos esperar os próximos meses Pra ver o que acontecerá O que só acontecerá Beleza Comprou por aqui pessoal Deixe seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri